Eu falo galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês os jogos que vocês pedem. Vocês pedem, vocês esperam, esperneiam e eu trago pra vocês. Vamos trazer então o quarto episódio de Midnight Club 3. Então peço pra você, mano, pra deixar o joinha, você que gosta da série. O vídeo tem 10 mil visu, mano, e tem 1k de like só. Então assim, vocês parecem que estão com preguiça de apertar o dedo no like aí, mano. Dá uma moral pra nós e aperta o dedo no joinha. Tem gente falando assim, não, Mike, mas por que você parou? Não tá batendo, então vamos tentar bater um recorde de like aí pra eu me incentivar e trazer mais o conteúdo pra vocês. Sabe por quê? Porque às vezes, mano, a gente traz um jogo que vocês nem conhecem, mano, tá ligado? O jogo é de boaça, ninguém nem conhece o jogo e, tá ligado? E passa de 2 mil likes. Então vamos dar essa moral pra gente aí. Vamos com tudo então, rapaziada, daquele modelo. Já pedi vocês pra deixarem o joinha. Nós estamos aqui com o nosso Lexus, que a rapaziada falou que causa V10, V6 e que não compensa vender, né? Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui Manange Veículos e vou vender nosso Golf, né? Vou vender nosso Golf porque eu preciso de juntar mais dinheiro aqui pra gente tunar aquela paradinha ali. Show de bola? Vamos que vamos. Vendi o Golf, que Deus o tenha. Ô, sacanagem. Mas agora a gente tem um carangão aí muito mais insano e 30 mil pra gravar, né, mano? 30 mil. Então já vamos dar uma chunada na criança aqui, ó. Vamos botar aqui. Vou botar HKS. Opa. Ah, botei Apex mesmo. Beleza. Vamos colocar Intak. Intak também, ó. Agora o bicho vai ficar estratosférico, meu parceiro. Então, mano, já arregaça o like, hein? Já arregaça o like daquele modelo. Show de bola? Conta aí com bastante joinhas pra vocês. Vamos ajudar e vamos que vamos. Eita. Mano, tem a galera falando que depois que a gente passa desse mapa a gente já vai pra outro, né, mano? Que doideira. Tava dando um analisado, uma estudada aqui pra gente fazer um melhor conteúdo pra vocês de Midnight, tá, manjoto? Vamos lá. Já coloquei aqui. Ele já tá todo sinistrão aqui na parte de Engaine. Vamos dar uma olhada aqui na transmissão. Vamos colocar também alguma transmissão. Ah, moleque. Eu vou fazer ele Slipper. O que vocês acham? Deixar ele desse jeito aí e só, tá ligado? Vamos colocar aqui a parte da suspensão. 1.600. Ó, o bicho já tem um arran de link melhorado ali. Eu acho que eu vou gastar uns 10 mil nele, hein? Ó, já gastamos quase 10 mil. Beleza. Sistema de bars. Pneu, mano. Pneu level 1. Nossa, olha, 1.200 o pneu e o carro já fica estratosférico. Vamos colocar também aqui mais um disco de freio. E beleza. O bicho tá aí, mano. Tá bonitão. Vamos colocar um decalque na lateral. Vinyl primeiro. Vamos mexer. Ah, não dá pra trocar a cor nele, não? Ó, que dó, hein? Achei que dava. Ó, dá pra deixar ele a Exoneston aqui, meu parceiro. Tá. Manufaturado. O que que é isso? Ah, mano. Que doideira. Ó. Se liga. Gostei. Vou pagar milão. Vou deixar o carro todo chunadão, mano. Tem uns decalque. Não dá pra tunar ainda. Então tá valendo. Body Shop. Vamos lá. Body Upgrade. Ó. Rapaz, o bicho tá ficando bonito, hein? Ó, vou botar essa daqui. Deixa eu ver a traseira. Será que tem com dois canão? Tem com... Ó. Olha o com dois canão de descarga aí, meu parceiro. Beleza. Sainha lateral. Ó. Aê. Vai ser essa aqui mesmo. Vamos ver se tem capu. Quer deixar o carro todo... Ah. Estilo. Ó. 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 Ficou tipo o capo do Supra, rapaziada. Do Brian. Aí, que maneiro. Mano, a configuração desse jogo aqui, eu achei ele muito interessante. Naquela época já tunava essas paradas todas, né? Ó. Eita. Já vou lançar um bitelo. É. Olha o folhão de calcinha daquele gigantão. Isso. Deixa eu ver aqui. Ó. Olha os farol. Se liga. Gostei disso aqui que eu tô vendo, hein? Tá. Mas eu vou deixar o originalzinho, que eu acho o original do IS300 muito lindo. Ó. Olha os canão de descarga. Deixa eu ver se tem uns bitelo aqui. Ó. Eita. Esse é o melhorzinho. É o que eu achei mais bonito. Bacana. Vamos, então, para rodas. Coloquei as rodas. Ah, dá para colocar um pneu, mano. Ó, vou botar um Pirelli. Pirelli. Ah, lasqueira. Dimensões. Dá para aumentar as... Ó. Não dá para botar o 21, não. Ah, só dá para botar 18. Por quê? Será por causa dos pneus? Do perfil do pneu? Deixa eu ver. Deixa eu ver se agora vai. Ó. Eita. Vai ficar parecendo um Hot Wheels, meu parceiro. Beleza. Ó. 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 Gostei, hein? Olha. Gostei do que eu vi aqui, meu parceiro. Olha. Como é que está indecente? É isso aí. Focus. Bacana. Já rebaixamos. Já botamos roda. Vamos dar uma largada no pneu. Isso. Para dar mais aderência, né? Eu não sei se aqui dá aderência, mas estamos juntos. Olha aí. Será que tem uns neons, um negócio assim para colocar no carro? Uma luzinha. Eu acho que eu não tenho essas luzinhas. Eu acho. Color Shop. Paint Shop. Aí, ó. Metallica. Replandescente. Match. Gloss. Metallica. Vamos ver aqui. Ó. Mano, vou botar assim, hein? Olha como é que ficou. Vai, é honestão, parceiro. Vai, é honestão. Dá para pintar as rodas também? Olha, mano. Que doideira. Dá para pintar as rodas também? Vou deixar assim. Ficou legal. Ficou feio, não? Os meninos vão falar. É, mas está já baianando o negócio, né? Aham. Tá. Deixa eu ver. Então. Vou botar aqui um vermelho. Vou botar a pinça vermelha, vai. Aí, o carro está todo. Ó, neon aí. Achei. É, mano. Já que estamos aí, tem que fazer um negócio acontecer. Não tem uma amarelinha, não? Vou deixar branco, então. Ó. Tá feio, não, hein? Tá feio, não, nosso carangão. Gastei uma nota. Tomara que dê conta, hein? Beleza. Coloquei. Ó, tem até a cor do nitro, mano. Vou botar azul mesmo. Ó. Tem como mexer no velocímetro. Vou botar um velocímetro azul. E é isso. Mano, ficou, ficou nice. O que vocês acham? Olha. Olha. Vai me dizer que o carro não ficou estratosférico. Aí. Eu tirei aquela tambosa. Ficou bacana, hein? Vamos para o racha. Vamos para o racha. Vamos para o racha. Caramba. Caramba. Pelo aí. Nossa senhora. O bicho está andando, hein? O bicho está andando, meu parceiro. Vamos começar a fazer umas corridinhas aí e ver o que que pega. Agora o carro ficou indecente. Ó. Ó. Mano, eu ganhei o torneio já dessa cidade. Como é que eu faço para ir para a outra? Se você puder, deixa aí nos comentários para a gente saber. Tá ligado? Aí, ó. Aí, ó. Mil e cem essa daqui, ó. Já pisco o farol. Nós estamos com um bagulhão aí, rapaz. Para ir para o rolê. Vamos ver como é que ele está atunado. Se ele vai dar conta. Se ele não vai. Se, né? Vamos ver. Eita, só tem a rapaziada. Ó. Nossa senhora, mano. Que bicho bonito, velho. Bora. Meu, está bonitão, parceiro. Respeita. Está andando também, tá? Eita. Quer dizer, os caras estão andando mais que eu. Nossa. Eu consegui passar no meio ali. Mas eu vou falar uma coisa para você. Foi coisa de louco. Vou passar esse camaradinho ali. Nossa, mano. Esse carro está gostoso demais, velho. Que bacana. Gostei do carangão. Gostei do carangão. Vamos que vamos. Eu achei bacana que agora ele tem nitro. Além de pegar só a traseira dos caras. Tem um nitro também, tá ligado? Isso é bom, mano. Isso não é ruim, não. Ai. Nossa senhora. Quase. Que eu fiquei falando para o trem ali, parceiro. Mas já ganhei que eu sou bichão. Já ganhei. Se liga no nosso Lexus aí. Ô, mano. Ficou feio? Não. O bicho ficou feio bonito, mano. Beleza. Já ganhamos. Já ganhamos a grana. Respeita. Ó, primeira corridinha. Ele já está. Eu quero ver como é que faz para ir para a outra city, mano. Eles me falaram que tem outra city. Aqui, ó. Ranch City. Eu não sei como que eu tenho que fazer. Clube Racing. Aqui, ó. Deixa eu pegar esse Clube Racing aqui. Tem um Clube Racing aqui, ó. Street. Vamos nesse cara. Vamos nessa estrelinha ali ver o que está pegando. Caramba. Ficou maneiro isso aqui, ó. Já está... Ele já está 2 barra 0. Porque ele ganhou original e ganhou tunado. Vamos ver se a gente consegue a terceira corrida seguida. Já pensou? Vamos lá, Marcelo. Eu acho que eu tenho que fazer essas 13 corridas aqui para... Para liberar mapa, não é isso? Alguma coisa do tipo. Eu acho que eu vou fazer uma live dele hoje, mano. Sério. Só para me upar. Eu vou só juntar dinheiro para me upar e fazer as paradas acontecer aqui para vocês. Aí. Já segue nós lá na live. Hoje, 5h30 da tarde. Eu vou começar a live de Midnight lá para ver o que a gente faz. Ó. Eita. Nossa senhora. Mano. É muita... Eu... A corrida desse negócio é interessante, velho. Ué. E a polícia está vindo, parceiro. E a polícia está vindo na bota. Olha o Cobot. Bateu. Bateu o que eu vi. Mano. Que corridinha maneira. Ô. E esse cara está na mão. Esse cara está na mão, meu psíquido. Assim. Não estão na mão, mas tá. Beleza. Ó o voo. O salto da pereré caseira. Ah. Respeita. Vai. Caramba, mano. Aquele cara está andando, hein. Caramba. Eu não peguei o cara, não, mano. Ó. Perdi. Fiquei em terceiro. Caramba. Os caras estão todos limpos, mano. E estão ganhando mais do que eu. É, rapaz. Ganhei a micharia. Eita, nós. Não entendi. Foi nada. Vamos. Vou restaurar esse. O primeiro que eu perdi. Feio aqui agora. Será que esses caras estão todos nível 2, mano? Porque eu estou nível 1, né? Mas eu estou bonito. Estou feio, não. Nossa, saí erradão. O cara bate, mano. Nas paradas. Eu vou embora, mano. Eu vou embora. Eu vou... Eu vou tentar ganhar isso aqui. Oi. Que isso? Eu nem vi aqui, cara. Agora eu bato de novo. Eita, mano. Estou de sétimo. Meu Deus. É, mano. Eita. As corridas estão ficando mais sinistras. Uhul. Ué. Por que eu estou em sétimo? Esqueci algum... Eu esqueci algum checkpoint. Eu esqueci algum checkpoint, mano. Já estou começando a passar raiva no jogo, já. Ah. 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 Toma, mano. Beleza. Vamos que vamos. Mano. A rua está lotada. A rua está lotada de carro. Vou tentar passar naquele morrinho de novo. Aí. Eu acho que vai dar eu, hein. Vai dar eu. Depois da terceira tentativa. Meu Jesus. Toma conta. Deu bom. Mano. Os caras é difícil, mano. Os caras... Eu estou pegando a mãe disso aqui. Parece ser incrivelmente difícil. Depois começa a ficar difícil. Fica muito difícil. Bora. Bora, lhe fregão. Bora, lhe fregão. Garei, garei. É um especial move. Ganhou um bagulho aí, ó. É, ué. É. Aí, ó. Vamos para a próxima. Eu tenho que ganhar todas as 13 para ir para o negócio? Ó, zone. O cara está... O cara está... Ah, tá. Aquele negócio que deixa... Deixa em câmera lenta. Tipo o Must Wanted. Aí, ó. Ixi, só tem Lexus aqui, rapaz. Só que o meu está chavoso, né? O meu está chavoso. Bora. Bora pro show. Eu não sei... Eu não sei o que é uma peça para fazer aquele negócio ali, mano. Nossa senhora, mano. Os caras saem se regaçando, velho. Bate o fio do zumbado. O cara está aceleradaço. Ó, que isso? Sujão você, hein? Batifeiro. Toma. Nossa senhora. Caramba, velho. Aí não, Microsoft. Poxa. Mano, está ficando difícil isso aqui, mano. Está ficando difícil. Eu não achei que ia começar a ficar chato assim, não. Está ficando difícil, sabe? Meu pai, Celeste. Acelera essa jossa, então. Bora. Eita, os policiais. Eu estou em último, mano. Vai. Acelera. Nossa senhora. Mano, eu estou em sexto. Ganho, não ganho, não. Fiquei em quarto ainda na acelerada. Jesus, mano. Está ficando sinistro isso aqui. Mano, o que vocês acham da gente fazer live hoje? Às cinco e meia da tarde. Para eu dar uma treinada e vocês me dão uma dica. Pode ser? Vou estar deixando o link na descrição para vocês e nos comentários. Vai lá dessa moral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No quarto episódio, a gente turnou o Lexus. Só que as corridas começaram a ficar mais difíceis. Não sei. Será que é o Microsoft que não vale nada? Não sei. Deixei nos comentários. Beleza? Fiquem com Deus, mano. E valeu.